Eu começo a reportagem de hoje em pleno curso de design de sobrancelhos e olha, já tem aluna aqui exercendo a profissão. Eu não sou boba, pedi aqui uma ajudinha, que a minha estava um horror. Gente, essa capacitação é fruto de uma parceria da Secretaria da Mulher da Prefeitura de Búzios com o Senac RJ. E hoje vocês vão conhecer mais sobre esse projeto. A proposta é oferecer qualificação gratuita na área de beleza para o público atendido pela Casa da Mulher Buziana, um espaço de capacitação profissional para mulheres da região. A Casa da Mulher Buziana tem um valor muito sentimental para mim, para toda a minha equipe, porque ela foi fruto de muito estudo e muitas pesquisas que a gente fez, olhando o perfil de mulheres que a gente atendia e a gente fez essa casa especialmente para essas mulheres, empoderar as mulheres, capacita-las para entrar no mercado de trabalho. Os cursos oferecidos pelo Senac RJ são design de sobrancelhas, alongamento de cílios e depilação. O projeto é totalmente alinhado à missão do Senac, a gente não poderia ficar de fora. Então, dessa forma, assim que elas concluírem os cursos, porque são alguns cursos na área de beleza, a gente vai estar fazendo com que essas mulheres possam não só ocupar uma vaga no mercado de trabalho, ou empreender. São cursos de aperfeiçoamento, carga horária de 60 a 120 horas, e o Senac é a metodologia em cima de competências e mão na massa. Então, não tem como não virar a chave. A Priscila, de 31 anos, também está em busca da virada de chave. Mãe solo, ela quer ser exemplo para as duas filhas. Quero abrir meu próprio negócio e o curso pelo Senac é um curso referencial, um curso que vai me dar totalmente segurança, tanto para mim quanto para as minhas clientes. Eles estão dando toda a base para que a gente consiga, não somente fazer os cursos, mas sermos gerentes das nossas próprias vidas. Ela vem de uma realidade bem difícil. Superou dois cânceres de ovário. Para mim, esses cursos vão completamente mudar a minha vida, porque eles estão me dando uma estrutura para voltar a sonhar e para realizar. E eu quero mostrar para as minhas filhas que eu posso, que todas nós podemos, apesar das adversidades, das doenças, que a Casa da Mulher veio para somar, realmente para somar e para nos darmos essa estrutura que a gente pode e que a gente consegue. A Neide é cabeleireira, mas estava fora do mercado de trabalho há tempos. Quando eu soube que aqui na Casa da Mulher ia estar tendo esses cursos, quando eu soube que ia ter de depilação, não pensei duas vezes, né? Vim bem cedinho para cá para poder fazer a inscrição, né? E agora consegui, graças a Deus, me inscrever, comecei hoje o curso, quero ir até o final e quero fazer outros cursos que aparecerem também. Atualmente, o sustento da família depende dela. Eu tomo conta de um irmão há sete anos e agora, com esse curso aqui, eu podendo trabalhar em casa, para mim vai ser muito bom, né? Porque eu não vou deixar ele sozinho e eu vou poder fazer aquilo que eu gosto, né? Fiquem ligados no site do Senac RJ e redes sociais para saber todas as ações, cursos e projetos da instituição, porque vem muita novidade para deixar todo mundo empoderado e capacitado. E aí E aí Tchau, tchau